E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal KMSG E eu estou trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Pseudo Vlog Essa vez vai ser um vídeo mais mesmo pra poder estar conversando com vocês Sem nenhum tema assim muito, como posso dizer, um tema muito importante Algo muito relevante que eu estou trazendo pra vocês É mais pra gente bater um papo Afinal de contas, muitos de vocês perceberam que durante esse comecinho de janeiro Eu não estava muito presente aqui no canal Era pelo fato de eu estar de férias E agora eu já voltei de férias e esse vídeo eu vou poder estar falando isso pra vocês Então de antemão eu peço desculpa Caso você tenha comentado no vídeo durante essas semanas E percebeu que eu estava demorando um pouquinho pra poder responder Ou ficou sem resposta Eu ainda estou me ajeitando pra poder responder a vocês São muitos comentários, muita gente perguntando pra isso Valeu mesmo pessoal E eu estou tentando responder a vocês o mais rápido possível Mas agora as coisas já vão voltar à normalidade Eu já vou estar agora de novo no meu serviço Lá eu tenho internet, vou conseguir responder vocês mais facilmente Tá jóia? Mas eu queria também estar nesse vídeo Além de estar falando isso que eu estou voltando de férias Porque agora eu estou renovado com as minhas forças A mais de 8 mil Estou bem melhor agora Já dá pra gente poder começar o ano bem agora Com o pé direito Com muita força, com muita energia Pra gente poder trazer bastante coisa aqui pro canal Produzir bastante Estudar bastante também Trabalhar um bocadinho Além de estar querendo falar isso pra vocês Eu queria também Estar agradecendo vocês por duas marcas Duas conquistas que o canal está Que eu queria estar compartilhando com vocês A primeira delas a gente já alcançou Que é o fato do canal ter chegado a marca de 10 mil 10 mil inscritos no canal Eu agradeço demais mesmo o apoio de todos vocês Que avaliam, que comentam cada um dos vídeos Que dão sua opinião Que deixam lá o seu comentário Pedindo algum vídeo Dando alguma Alguma Dica pra mim Seja como for Eu agradeço demais mesmo a participação de vocês Sem o comentário de vocês O canal não teria chegado até aqui Tá certo? Sem a ajuda de vocês que eu considero meus amigos mesmo Eu não teria conseguido de maneira nenhuma Sem esse apoio Afinal de contas o Youtube é uma rede social E aqui sem os seus inscritos E sem os seus parceiros também Que são muito importantes Quem tem canal no Youtube sabe que é muito difícil de crescer Você tem que realmente criar alianças aqui dentro Você tem que fazer amizade Você tem que chegar Perto das pessoas que tem um pensamento igual a você Que curtem as mesmas coisas que você E aproveitar isso Igual vocês Vocês sempre tem ideias legais A gente curte essa parte de programação Essa parte de desenvolvimento de games Quem curte também jogos A gente está aqui sempre me ajudando Trazendo ideias de jogos que eu estou trazendo Infelizmente só me falta tempo De poder gravar esses vídeos Mas com certeza eu vou estar tentando também Trazer mais vídeos de jogos índice para vocês Mais conteúdos relacionados também Ao desenvolvimento de games Dúvidas específicas Eu vou tentar estar respondendo Tá jóia? Eu agradeço demais mesmo Por vocês Estarem sempre contribuindo Sempre dando seus comentários Que o canal continua Com um nível de qualidade excelente Sempre trazendo coisas legais aqui Valeu mesmo pelo apoio de vocês Tá certo? Eu queria agradecer também Os meus parceiros Estão sempre aqui juntos Junto comigo aqui Nesse Youtube Passando muita raiva Postando vídeo aqui O vídeo não saindo para ninguém A gente sempre passa um monte de ping Aqui dentro Mas a gente acaba sendo sempre recompensado Pelo apoio que vocês nos dão Valeu mesmo galerinha Até um pedido que eu faço Se você tem um Youtuber Que você gosta dele Sempre deixe lá seu feedback Sempre deixe seu comentário Apoiando ele Que isso Vocês não sabem o quanto isso anima a gente A gente está tentando produzir conteúdo Para vocês E esse retorno é muito bom Ajuda bastante a gente saber O que a gente vai fazer Se a gente está fazendo certo ou não Eu agradeço demais O apoio que vocês me dão E que vocês vão também A cada um dos Youtubers Aqui como comunidade Eu agradeço demais a vocês Valeu mesmo Então 10 mil inscritos no canal E a outra marca Que a gente está chegando É a marca de 500 mil visualizações No canal Se eu não me engano Quando eu olhei hoje de tarde Estava 491 mil visualizações Então está bem pouco Está bem Está faltando bem pouco Para a gente poder chegar nessa marca A gente até se bobear com esse vídeo A gente consegue chegar nessa marca Já pensou Que é isso 500 mil visualizações Eu acho que eu Assim Quando eu postei meu primeiro vídeo E vi Como que o Youtube funciona Eu achei que Chegar nessa marca Chegar nesse nível De 500 mil visualizações Ia ser algo assim Que demorar milênios Quem tem canal pequeno no Youtube Sabe Como é que é difícil Conseguir Esse número Ainda mais aqui para o canal Que é um assunto que não é muito Assim sabe Difundido É só busca mesmo Quem quer esse assunto O que as pessoas Ah hoje quero aprender A programar um jogo Vou lá digito E acho meu canal Não é assim Eu sei que muitos de vocês Foram indicação O Youtube que indicou vocês também Vocês estavam procurando Um determinado vídeo De Unity Ou de qualquer coisa do tipo E caiu aqui no canal Games Indie Ou então vocês viram Meus vídeos de Minecraft Depois viram O canal evoluir Chegar nessa parte Desenvolvimento de games também E estão aqui comigo Então eu sei que Que esse crescimento Para mim Ele é sensacional Eu não vejo a hora De a gente chegar Em um milhão De visualizações Eu poderia falar Que eu tenho um milhão De visus Eu agradeço demais Meio desse apoio Vocês que todos os vídeos Estão assistindo Mesmo o Youtube Trolando demais Como eu já disse Muitos dos meus vídeos Não chegam para todos Os meus inscritos E isso é um bug Normal do Youtube Ainda mais com esse novo layout Que você tem que ficar Fazendo um monte de treta Para poder conseguir assistir Os vídeos do canal Que você é inscrito Então já sabia Que muito disso ia acontecer Mas mesmo assim Eu agradeço demais O apoio de vocês Que não me deixam Que estão sempre lá Procurando os meus vídeos Vindo no meu canal E tudo mais Valeu mesmo pessoal Isso é muito legal Isso é muito maneiro Agradeço demais mesmo Essa ajuda que vocês me dão O canal para mim É só um hobby Eu até hoje não sei Como é que eu arrumo o tempo Para poder fazer os vídeos Para vocês Minhas férias passaram voando Essas foram as primeiras férias Que eu tirei junto Com a minha esposa Nem no tempo que a gente estudava A gente conseguiu tirar férias juntos Porque eu morava em uma cidade E ela morava em outra Então quando era a férias da faculdade Ou a férias do curso técnico A gente se separava A gente acabava não ficando juntos Então essa foi a primeira vez Que a gente conseguiu tirar Ela no serviço dela E eu no meu serviço Ao mesmo tempo as férias Então a gente aproveitou bastante A gente foi para a casa dos meus pais A gente curtiu bastante as férias Descansou bastante Foi muito legal Foi muito maneiro Para quem não me acompanha No Twitter também Não sabe da novidade Que o Brunão aqui vai ser papai Futuro papai babão Está lá o meu nick do Twitter Se você não me segue no Twitter Aproveita Segue lá mano Eu converso de vez em quando Lá Umas treta lá no Twitter Massa cara Mentira Mas é um jeito também De a gente estar se comunicando De a gente estar se falando De vocês saberem um pouquinho mais de mim Lá é simples Eu estou passando algum problema Geralmente eu coloco lá Se acontece alguma coisa Também eu digito Acabo comentando lá com o pessoal A gente conversa bastante Fala sobre jogos Até algumas coisas Que eu estou planejando Fazer esse ano Eu já comentei lá Com o pessoal do Twitter Eu vou comentar agora Com vocês também Mas só para completar Essas férias foram muito divertidas Eu vou ser papai Uma novidade aí para vocês Está certo E bom Meu filho deve nascer Entre maio e junho Uma coisa assim E eu não sei direito Como é que o canal Vai ser depois disso Porque tem um neném aqui dentro de casa Tem que cuidar dele Então eu vou tentar Vamos esforçar o máximo possível Para poder continuar com o canal Trazendo vídeo para vocês Trazendo os tutoriais Eu acho que vai dar certo Se hoje em dia Como o meu tempo todo corrido Eu consigo Acho que quando o neném lancei Eu também vou conseguir Dar uma apertadinha para lá Uma espremidinha para cá E vou conseguir gravar os tutoriais Para vocês Está certo Eu até brinco Que no dia que eu gravo vídeo Para o canal Meu dia tem 25 horas Porque eu consigo gravar o vídeo E editar Ainda consigo dormir na hora da tarde Porque eu gravo vídeo Geralmente sábado É o dia que eu descanso Ainda consigo assistir anime E ver televisão Eu me divido em um monte Para conseguir fazer as coisas Que eu quero Também as coisas que eu gosto E também brincar um pouco De estar ajudando vocês Vocês sabem que o canal Apesar da gente focar Numa área Que com certeza Vai ser para o futuro De muita gente Quando a gente vai trabalhar Com programação Ou com desenvolvimento de jogos Tomara Vai conseguir fazer a vida Eu tento trazer os vídeos Sempre com o maior nível De descontração possível Porque eu sei que Quem estuda isso Já tem um monte de regras Para seguir Tem um monte de coisa Que é obrigado a fazer Então eu sei que Assistir um vídeo Onde é cheio de regras Cheio de imposição Não é bom Não é legal Então eu tento fazer De uma linguagem Mais simples possível Eu sei que muita gente Ainda tem dificuldade Então eu também tento Sempre nos comentários Sanar essas dificuldades Sanar essas dúvidas Tento trazer os vídeos De drops Para poder ajudar mais ainda Então é legal É legal Só posso dizer isso É muito maneiro Agradeço demais mesmo O apoio de vocês E o que eu queria Estar falando também Outra coisa São os planos Igual eu já falei Para o pessoal do Twitter Já mais ou menos sabe Mas no finalzinho de dezembro Eu tive a ideia De estar tentando fazer Junto com vocês do canal Um jogo remake De uma franquia Que há pouco tempo A produtora dela faliu No ano passado A produtora dela faliu E assim Me deu uma tristeza Porque era um jogo Que eu jogava muito Quando eu era criança Não é a THQ A THQ é até uma empresa nova Uma empresa das mais antigas Assim do meu tempão De jovem mancebo Jogador de Super Nintendo E eu comentei Com o pessoal no Twitter De estar fazendo esse projeto De criar um jogo remake Eu ia até aproveitar o mês de janeiro Para poder estar fazendo isso com vocês Mas as minhas férias Acabou Metropolan de estar fazendo isso Porque eu não tive Tempo de ficar Não tive muito tempo Para poder ficar na internet Então acabou que não deu Para tocar esse projeto Mas Mais para frente Com certeza Eu vou tentar fazer isso Eu vou tentar trazer junto com vocês Eu já queria até saber A opinião de vocês Se vocês estão Pariam fazer isso comigo A gente está trabalhando junto Para poder construir um jogo remake Para poder homenagear Uma franquia Que infelizmente A produtora faliu Eu não vou falar qual é ainda Porque eu sei que vocês são espertos Se eu soltar o nome do jogo aqui Amanhã já vai ter nego Me mandar um vídeo com o jogo E eu quero ajudar Eu quero trabalhar também Então Quero fazer junto com vocês A gente vai Vou arrumar um esquema maneiro Para a gente poder estar trabalhando Eu vou tentar fazer de tudo Para a gente conseguir fazer isso esse ano Eu tenho também Algumas outras ideias De estar produzindo alguns jogos Com os meus parceiros Eu quero pelo menos Esse ano conseguir fazer um jogo Assim como no ano passado Eu consegui fazer o jogo Dos 5 guerreiros Fiz ele do início Meio e fim Tá Foi em uma semana Mas eu fiz Ele não é lá essas coisas É um jogo legal Sim Muita gente gosta Muita gente comenta Lá no vídeo dele até hoje Lá o recorde que fez Qual o inimigo que achou mais difícil Qual que é a maior dificuldade do jogo Se é os bonequinhos que aparecem As bolinhas roxas lá O nego já comentou Já falaram um monte de coisa dele Mas eu quero também Estar produzindo um jogo esse ano Eu quero estar conseguindo fazer isso Eu estou formando aí Algumas parcerias Em breve já vou ter notícia Para vocês De futuros jogos aqui Do canal Gamezint Com os parceiros do canal Vai ser um negócio bem maneiro Tá certo Espero que vocês Também aceitem essa minha ideia A gente está fazendo um jogo juntos Se vocês gostaram ou não E uma outra ideia Que eu estou tendo também Cara Eu tive esses dias Pode fazer uma espécie De um concurso com vocês Eu ainda estou para definir Mais ou menos Como é que vai ser a ideia Como que vai ser as regras Direitinho Porque eu quero fazer Com que vocês tenham Um determinado tempo Para poder produzir o jogo Então eu quero bolar Umas regras assim Que meio que force vocês A fazerem isso Para poder ficar um negócio legal Todo mundo competir entre si Para poder tentar criar Um jogo mais inovador Mais criativo Eu vou até tentando ver Se eu consigo fazer Alguma premiação Para poder dar Para os melhores qualificados Ou se não Para todo mundo Um jeito de também estar Como é que eu posso dizer Estar premiando todo mundo Que participar Tá joia Eu vou tentar ver um jeito ainda De como fazer isso Se vocês tiverem alguma sugestão Alguma ideia De como fazer esse concurso Qualquer coisa do tipo Deixem aí nos comentários Vai ajudar bastante Eu estar melhorando essa ideia Formatando lá melhor Para poder estar trazendo para vocês Então vocês podem esperar Um 2013 Com muita coisa aqui no canal Tá joia Apesar das novidades que eu falei De meu tempo Se bobear Ficar mais corrido ainda Eu vou tentar Continuar a manter aqui O canal Eu gosto demais Dessa interatividade Dessa coisa que a gente tem aqui Dessa amizade mesmo Considero vocês meus amigos Que me ajudam Que comentam Que me dão ideias Então Acho isso muito maneiro Eu gosto também De estar ajudando vocês De saber que tem muita gente aí Que tá pensando seriamente Em trabalhar na hora de games Ou então de fazer um curso De voltar na área da informática Da programação Acho muito legal isso Saber que o canal Tá influenciando vocês Em coisas boas Em coisas legais Em coisas produtivas Para a vida de vocês Tá despertando aí Muitos sonhos E muitas ideias Na mente de vocês Isso é legal Eu gosto de saber Que eu tô ajudando De alguma maneira Eu que já atrapalhei bastante A vida de muita gente Já fiz muita bagunça Já fui muito De fazer bullying Agora eu tô ajudando Olha só cara Que isso Meu professor ia ter Tudo orgulho de mim Se vocês não tivessem raiva Mas é isso galerinha Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Espero que vocês tenham Curtido as novidades também Eu tô de volta Voltei das minhas férias Agora eu tô pronto aqui Pra estar ajudando vocês Não se esqueça De deixar aí Seu comentário O que você achou Do vídeo O que você achou Das novidades É só comentar É só dizer Que o tio Bruno Vai ler tudo E vai tentar responder vocês Tá certo galerinha Então é isso aí Agradeço demais mesmo Mais uma vez Aos 10 mil inscritos No canal E as 500 mil visualizações Que a gente vai chegar A gente vai alcançar A gente vai chegar lá Isso aí Então um abração pra vocês E até o próximo vídeo Fui